Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro está no Rio de Janeiro. O repórter Maurício de Almeida acompanha e traz os detalhes da agenda. Olá, o presidente da República Jair Bolsonaro participa hoje aqui no Rio de Janeiro de uma série de atividades. A primeira delas é na Escola de Comando de Estado Maior do Exército, que fica na Praia Vermelha, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Bolsonaro faz uma palestra para militares. Depois, ele segue para o bairro vizinho da Urca, para a Escola de Educação Física, onde participa do 11º Encontro dos Calções Pretos. Calções Pretos é o nome que é dado para os militares da Escola de Educação Física por conta do uniforme que eles usam. À noite, Jair Bolsonaro vai participar da festa da turma de 1977 da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. É um evento que tem um significado especial para o presidente. Afinal, ele se formou nessa turma da AMAN. Bolsonaro dorme no Rio de Janeiro e amanhã pela manhã participa da festa de aniversário da Brigada Paraquedista. Jair Bolsonaro também foi paraquedista do Exército. Maurício Almeida, para o Governo Agora. A prévia da inflação de novembro, divulgada nesta manhã pelo IBGE, ficou em 0,14%, o menor resultado para o mês desde 1998. Combustíveis e carne foram os itens com maior aumento de preço e os produtos com as principais quedas em novembro foram a cebola, o tomate e a batata inglesa. E pelo sétimo mês consecutivo, o número de admissões no país foi maior que o de demissões. Mais de 70 mil pessoas foram contratadas com carteira assinada em outubro. Os números são do Caged. Em outubro, foram criadas 70 mil 852 vagas de emprego com carteira assinada no país. Foi o sétimo mês consecutivo de saldo positivo na geração de empregos. No acumulado do ano, foram criados 841 mil postos de trabalho, 6,45% a mais que no mesmo período do ano passado. É o melhor resultado para os dez primeiros meses do ano desde 2014. Cinco das oito atividades da economia tiveram saldo positivo na criação de empregos, com destaque para o comércio, responsável pela criação de mais de 43 mil vagas. E 23 estados tiveram saldo positivo, com destaque para Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Domingo, agora, tem prova do ENAD, exame que avalia a qualidade do ensino superior. A repórter Selma Dias tem mais informações. O ENAD é obrigatório para quem está concluindo o curso superior em dez áreas de conhecimento, como ciências agrárias, da saúde, engenharias e arquitetura. São mais de 435 mil alunos de 9 mil cursos de graduação inscritos no exame, que devem fazer a prova no próximo domingo, em mais de mil municípios. A recomendação é planejar o trajeto para não ter surpresas. E tem que ficar ligado, porque quem não comparecer, não receberá o diploma. Outras informações você confere no site inep.gov.br. É isso. O governo agora fica por aqui. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá.